Hora dela aqui no programa, da Rô, que é auriculoterapeuta e que a gente tá começando a aprender muito sobre os benefícios da auriculoterapia e hoje, Rô, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, assim, ó, chegar no coraçãozinho de muita gente com esse assunto, não é? Que bom, né? Quem é que não está sofrendo com os prejuízos da pandemia, muita gente engordou na pandemia, não é? O fato da gente ficar em casa, a questão da ansiedade, não é, Rô? E a auriculoterapia tem soluções pra isso, não é? Como é que a gente pode se beneficiar com a auriculoterapia nesse sentido? Boa tarde. A auriculoterapia, então, vem, né, trazer, sim, soluções a curto prazo, né, pra que a gente possa lidar com toda uma sintomatologia, né, amenizar os efeitos e obter o resultado desejado. E não tem quem não esteja sofrendo com isso, não é, Rô? É, com essa questão toda, assim, da pandemia, né, eu costumo pensar e dizer, assim, pros pacientes que o que aconteceu? Muitos ou ingerem mais porque estão em casa, né, porque antes, quando tu tá num trabalho e não só em home, né, o que acontece? Às vezes tu fica até inibido de ter que sair pra comer e sem contar o custo também. Mas agora a pessoa em casa, ela acaba briscando mais, comendo, ela tá mais parada, ela tá sentada, né, ela tem tudo mais à mão, né, e isso faz com que as pessoas, né, adquiram alguns quilos a mais. Não, e a própria ansiedade também faz a gente comer mais, não é? Com certeza, com certeza. No que que a auriculoterapia consegue nos ajudar nesse sentido? Bom, a auriculoterapia, ela vai assim, em primeiro lugar, nós vamos trabalhar no ponto da ansiedade, né, Nós temos aqui um demonstrativo, não é? Isso, temos vários pontos pra ser tratados, mas eu gosto de frisar sempre que, assim, ó, depende muito da singularidade de cada paciente, né? Então, por exemplo, eu vou tratar um ponto que é o portal da mente, como a gente chama, né, conhecido na auriculoterapia, porque ele é sedativo, ele acalma, né, que é o ponto Xemém. Esse é o básico, né? Ok. Mas aí depois eu tenho um paciente, de repente, sabe, aquele paciente, assim, mulheres principalmente, que retém mais líquido, né, e tal. E nós precisamos, então, trabalhar o rim pra tirar essa sensação, pra ajudar a colocar essas toxinas pra fora. Porque às vezes a gente acha que tá gorda, mas tá enxada. Principalmente a mulher em TPM. Muitas vezes você desculpa, não é? Isso, exatamente, né? Depois eu tenho também, né, o ponto fome, né? Eu tenho o ponto vício, né, que ponto vício também a gente trata com dependências químicas, né? Eu tenho o ponto ansiedade, né? Então, mas vai depender da dinâmica, vai depender daquilo que o paciente apresenta, né? De como é o funcionamento do organismo dele, né? Pra que a gente consiga, eu vejo, assim, o resultado de uma forma mais rápida. Não, e assim, ó, gente, pra quem não assistiu semana passada, a auriculoterapia, ela trabalha com sementezinhas, não é? Sim, são sementes que são colocadas nos esforços. É indolor, totalmente indolor. E a Rô é essa pessoa, assim, ó, querida, que a gente tem a impressão de que conhece ela há anos. Eu acho que isso é muito bom, não é, Rô? Porque a gente se sentir à vontade com a pessoa que a gente faz o tratamento, eu acho que isso faz com que a gente consiga se abrir mais. E isso sempre ajuda o profissional a chegar no ponto certo, né? É, é que eu acho que, de repente, pela minha formação, como eu sou psicóloga de formação, então, assim, a gente sabe que todos nós, nós temos os nossos problemas. Claro. Quando o paciente chega, cada um tem a sua história, né, mas ele vai ser entendido, ele vai ser ouvido, né, com todo o carinho, dedicação, pra que a gente possa juntos, né, chegar num ponto e conseguir amenizar esse desconforto, né? Lembrando também, né, eu gosto de frisar isso, porque, assim, a auriculoterapia não é mágica. Então, não dá pra associar que se vai colocar um ponto, coloquei um ponto na orelha, ponto, perdi um quilo. Não é assim que funciona, tem que deixar claro, né? Então, assim, requer muito de responsabilidade, disciplina, né? Como tudo, né? Como tudo, como qualquer terapia, né? Tem que ter essa motivação interna do paciente, ele tem que ter foco pra isso, né? E é mais uma técnica que ele pode associar junto com a reeducação. Apesar de que eu acho assim, né, Rui, eu acho que tu vai concordar comigo, que quando a pessoa vai em busca dessa ajuda, já é meio caminho andado. Como é que tu atende? Então, a pessoa pode entrar em contato comigo, o meu Insta é auriculodemaria, né? Pelo via direct ou o WhatsApp, que vai estar passando o telefone, né? Tá, vai ser. E aí a gente marca, porque eu trabalho em vários locais, então, conforme for melhor pro paciente, né? A primeira consulta tem que ser presencial. Claro. Se ele quiser a posterior, pode ser a domicílio, né? Mas fica a critério do paciente. Semana que vem, é claro que a Rui está aqui conosco, não é? E a gente vai falar mais pra vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem mais informações, é só entrar em contato com ela, que ela vai explicar tudinho. Porque a auriculoterapia, além de ser indolor, ela vai nos dar muito mais qualidade de vida. Com certeza. Esse é o objetivo. Obrigada por hoje. Obrigadão.